A Bel Ferreira recebe mais uma proposta. Rapaziada, e o que foi essa CPI da manipulação de resultados? Que bagunça! A gente não pode esquecer do porquê que John John permaneceu no Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem, vem, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada! Como vocês estão, rapaziada? Você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a notícia e você chega com o like. Dá essa uma oral, acordo da hora, barato, de graça, rapaziada. Não esquece de se inscrever e também seguir a gente em todas as redes, porque eu sempre trago as principais informações do Palmeiras. Rapaziada, esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bete, uma casa muito segura, que ela te dá a total certeza que você recebe sua grana. Na Estrela você realiza o primeiro cadastro e já ganha aí 500 de bônus. Show de bola, né? Tem também o palpite gratuito, onde você vai, palpita, acertou, ganha em bônus na casa. Mas não se esqueça, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18 mais. Bora falar do Verdão? É, rapaziada. Então, aí a gente teve ontem, eu trouxe a informação ontem, né? Que o John John, ele teve o seu contrato aí, né? Quer dizer, ele teve aumento. Eu falei que aquela notícia estava estranha. Teve aumento. John John tem aumento, gente. John John tem aumento. Os palmeirense, a galera tudo louca. Os amendoim, pá, já. Cara, acabando com o Palmeiras. Essa gestão é ruim. Não ganha nada. Não contrata ninguém. Renova com o John John. Chegou proposta e não saiu. Blá, blá, aquela coisa de sempre, né? Rapaziada aí, rasgando os panos. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. O porquê que John John ficou no Palmeiras, rapaziada? É o seguinte. Palmeiras teve um grande exemplo nesses últimos anos, que foi o Arthur. O Arthur, ele surgiu no Palmeiras, ele foi emprestado. Aí depois ele voltou, foi emprestado de novo. Veio pro Palmeiras, jogou uma, uma partida ruim no Allianz Parque. Eu lembro, eu estava nessa partida. Ele escorregou na bola, a torcida acabou com ele. Ele era bem novo. Daí foi lá pra 16, 17, eu lembro disso. Bom, enfim. O Arthur, depois disso, foi negociado, foi vendido. Foi lá pro Bragantino. Tá, legal. Passaram-se um, dois anos. O Arthur foi comprado pelo Palmeiras novamente por 7 milhões de euros, rapaziada. E isso daí é um investimento, é uma troca de dinheiro aí, que você vende o jogador por 20, 25, 26, acho que foi. Depois compra o jogador por mais. E depois o Palmeiras teve a sorte de revender o jogador. Ele ficou seis meses no Palmeiras. E foi vendido pro Zenit, que tá fazendo um bom campeonato. Outro dia marcou um golaço, por sinal. Então aí o Palmeiras percebeu, peraí, antes da gente queimar o jogador, já passar ele pra frente, não dar mais oportunidades, não deixar ele jogar um tempo mais, né? Vamos forçar, arriscar em cima do jogador, fazer um trabalho em cima dele, pra depois a gente pensar numa venda. Porque o John John, gente, eu sei que ele não é o melhor jogador do mundo, do jeito que o Abel falou, ou pode chegar a ser o melhor do mundo, né? Espero pagar minha língua e que ele seja. Mas eu imagino que não seja. Mas é uma forma de você utilizar o jogador, você usar 100% dele e depois você empresta, vende, faz alguma coisa. Tenho certeza, oportunidade pra vender o John John não vai faltar. E como chegou proposta e o Palmeiras quer utilizar o jogador, então o Verdão falou, bom, então a gente precisa estender o contrato dele, aí entra extensão de contrato e o aumento salarial. É natural, é natural, tá gente? Eu tô trazendo a info certa, como é que funciona, porque do jeito que a galera coloca é pra a torcida entrar e acabar e xingar a Leila, xingar o Abel, xingar o Anderson Barros e não precisa disso, né? Vamos falar a verdade. Então a notícia é essa, rapaziada. Bora lá então. Ontem a gente teve a CPI, rapaziada, CPI da manipulação de resultados, que foi aquela beleza, né? Uma bagunça, meu Deus do céu. Aí na CPI, os caras mostraram o gol do Davidson contra o Flamengo por causa do escorregão do Andréas Pereira. Falou que aquilo não é natural, tem que ficar de olho nesses lances. Eu falo, flamenguista também não tem um dia de paz, hein? Pelo amor de Deus. Final de semana inteiro, sendo zoado pelos palmeirenses, chega na segunda-feira, os caras mostram o lance do gol do título. Rapaz, que bagunça. Então aí a gente viu o Palmeiras, quer dizer, a gente viu a CPI, uma das coisas que eu achei interessante. Eu já havia dito aqui, hein? Eu já havia falado dessa CPI e até o que o John Testor tá trazendo, eu já tinha falado há quase um mês atrás. O que ele tem de dados, de informação, quer não sei quantos de papel, não sei quantas horas de vídeo, blá, blá, blá. Isso daí não é prova. Isso é indício. O que é indício? É você pode olhar o lance e falar, hum, achei estranho, peraí. Compara com as casas de aposta, faz o cruzamento. Ah, como é que foi esse jogo? Quanto que teve de aposta? Quanto que teve de investimento? Quais foram as maiores apostas? As maiores apostas foram nisso, foram nisso, foram nisso. Claro, gente, é uma análise. É uma análise. Você vai, um caso ou outro, talvez você encontre alguma coisa. Mas é um indício, é um start, um início também, início de você poder virar. Você tem um horizonte. Você tem aonde pode virar e olhar. Agora, o que me deixa triste é ter uma CPI gigantesca dessa, por manipulação de resultados, aonde eu acho que deveria ter uma agência, um órgão aí, qualquer coisa, na CBF, para cuidar disso. Agora, usar o dinheiro público, meu, seu, para ficar o gringo da NASCAR lá, para ficar o outro deputado lá, virando e, no final, falando para o John Tester que o Botafogo precisa contratar dois zagueiros. Pô, ele falou, gente. Ele falou no final. Ó, John Tester, um prazer e tal. Ó, mas eu sou botafoguense também. E, assim, a gente está precisando de uns caras na zaga, hein? O negócio não está bom. Tem que contratar. Não quero saber. Vamos prender 80, 90 pessoas. Metade do campeonato está banido. Mas, ó, John Tester, está faltando dois zagueiros ali. A gente está precisando de uma contratação, hein? Mano, realmente, o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. O cidadão, nem para falar em off com o Tester, nem para falar em off, para, assim, não ficar engraçado, não ficar estranho, não vira uma bagunça. E os caras conseguiram transformar até isso, que tinha que ser uma coisa séria, numa bagunça. Pelo amor de Deus. Bom, enfim, a CPI foi isso. Resumo, resumo. Humilharam o Flamengo e pediram contratação. Porque decisão não teve nenhuma, tá? É isso. Agora, vamos lá. Leila Pereira. Na noite de ontem, no programa do Roda Viva, a Leila Pereira foi na TV Cultura. Um programa legal, lendário, principalmente aqui para quem é de São Paulo. E ela falou bastante coisa lá. E ela falou do John Tester. Abre aspas. Não adianta ficar elucubrando. Esse senhor é um idiota. Ele não quer nada. Ressaltou para completar, destacando que a atitude do estadunidense é irresponsável e desrespeita o futebol brasileiro. Nossa, estadunidense. Rapaziada, eu tô gripado, tá difícil de usar essa palavra. Mas tá certinho do jeito que escreveram. Então, a gente viu aí, rapaziada, a Leila lá dando uma e chamou ele de idiota. Falou, ó, ele é um idiota. Ele nem sabe o que ele tá falando. Ele acha que o Brasil é uma bagunça. Não é uma bagunça. Eu entendo, assim, que o John Tester, ele deve estar um pouco chateado com o Botafogo. Ainda arde, né? Mas, assim, o que ele tem que fazer, cara, ele tem que avançar com essas provas, com essas coisas. Isso daí é importante. Mas ele também tem que tirar um pouco o pé. Porque o Botafogo vai ficar mal olhado. Vai ficar entre os clubes. O Tester, então, ninguém vai levar ele a sério. A rapaziada vai dar risada dele. Vai ter um monte de meme dele. Vão zoar ele muito. E agora também, né? Quando tá chegando nesse nível da Leila xingar ele de idiota. Sei não. Agora, rapaziada, vamos pro assunto que é bomba que saiu ontem. Em janeiro, o West Ham enviou uma proposta para o Palmeiras. Para o Palmeiras, não. Para o Abel. Em janeiro, o West Ham enviou uma proposta para o Abel. Abel Ferreira não conversou com os caras. Ele nem comentou essa proposta com o Palmeiras. A proposta chegou direto para o empresário dele, que comunicou o Abel. O Abel já negou. O West Ham queria enviar para o Brasil os representantes para começar a abrir conversas. Vamos lá? Apresentantes do início do ano, o West Ham segue atrás do nome para provavelmente substituir o escocês David Moyes. O West Ham que está aí em nona posição no campeonato em inglês. É, rapaziada, eu vou falar a verdade pra vocês. A informação que eu tenho é que o meio do ano vai ser difícil pra gente. Porque o Abel pode receber proposta de time grande no meio do ano. Isso pode acontecer. O West Ham aqui, não sei se é um time que ele já considera que ele pode abrir conversa, tudo isso. Mas a informação que eu tenho é que vai ser assim. No meio do ano, o Abel pode ficar balançado. Tem muita gente falando que ele pode sair realmente no meio do ano. A gente precisa aguardar porque o Portuga diz que vai cumprir o contrato. Que é até final de 25. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comenta tudo aqui. Essa CP é uma bagunça, hein? Ô, meu Deus, brasileirão. Brasileirão é bom demais. Avante palestra. Falhou! Oh! Um!